Improvidade Administrativa, Lei nº 8.429, de 1992, questões inéditas. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações que podem ser aplicadas, isoladas, mas não cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes culminações, que podem ser aplicadas, isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, aplica-se o agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 5 a 10 anos. E tem errado Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, Na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, aplica-se o agente improbo, entre outras, a suspensão dos direitos políticos de 8 a 10 anos. Estudante estuda 2020, inédita. Conforme a Lei nº 8.429, de 1992, é correto afirmar que, na hipótese de atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Item correto, Lei nº 8.429, de 1992, artigo 12, inciso 1, na hipótese do artigo 9º, atos de improbidade administrativa, que importam enriquecimento ilícito, aplica-se ao agente improbo, entre outras, a proibição de contratar com o poder público, ou receber benefícios, ou incentivos fiscais ou creditícios, direto ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 anos. Para mais conteúdos como este, siga nossas redes sociais. Se você está estudando para concursos e anda desmotivado sem materiais de qualidade, entre para a nossa comunidade no Telegram e receba materiais gratuitos, como mapas mentais, resumos e videoaulas exclusivas, além de muitas dicas para a sua preparação. Acesse o link do grupo na descrição desse vídeo.